Que diacho de amor é esse? Que você se sente pelo juventino? Que tudo tem que ser do seu jeito? Que você não pode ser bem nada? Ah, não tem mamãe nenhum. Ah, não tem. Não tem amor maneiro. Olha pra mim. Não tem. Eu não acredito nisso. Não tem mesmo. Não amo mais. Isso eu não amo mais. Isso eu não amasse. Você tava era feliz dele ter ido-se embora, mas não. Olha pra você, João. Eu tenho. Você tá sofrendo, filha? Não. Tá assim que eu tô vendo. Você não me pode pensar nisso. Por quê? Tanta timosia. Cara, eu fiquei com Reiva. Se eu ficasse com Reiva toda vez que quiser, não, eu não te aborrecei. Eu tenho que ficar aí no meio do mato, tem com osso igual a tua mãe. Ló. Ló. Se eu desmento o que a mãe teria dito pra eu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.